Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando pra vocês a como pintar esse copo de leite, certo? E vai ser na cor vermelha. Lembrando que estou utilizando aqui o pincel da Castelo número 10, certo? Pra fazer o preenchimento. Só que vai ter uma hora que eu vou trocar de pincel, tá? Por um pincel menor, pra que não venha borrar a pintura, certo? Nos lugares com menos espaço. Então, depois eu vou trocar por um pincel menor pra fazer todos os detalhes, tudo certinho, pra que não ocorra o risco da tinta sair do lugar, certo? Então, pra quem me perguntou se eu aparo os pincéis, depende, tá? Esse daqui que eu estou usando, ele está com as cerdas grandes, mas eu aparei ele e dei uma lixadinha apenas com a lixa de unha, certo? Não foi nada muito exagerado não, tá? Então, eu gosto dele pra fazer áreas maiores. Então, eu consigo preencher grandes espaços, certo? E... Então, eu gosto dele quase disso. E ele tem as cerdas bem macias, é muito bom trabalhar com ele, tá? Eu estou usando aqui o Oxford amarelo, certo? Mas com cuidado, vai trabalhando ali e vai preenchendo tudo, tá? Eu não sei se dá pra vocês verem daí, eu até... Eu vendo os comentários de vocês no outro vídeo das folhas, que era pra mim ter aproximado mais a câmera, né? Eu não sei se dá pra vocês verem aí. Mas quando eu estou pintando, eu consigo enxergar todos os riscos, tá? Mas provavelmente na câmera aqui não dê pra ver. Mas aí, eu... Vocês, quando vocês riscarem, se quiser deixar o risco um pouco mais forte, pra vocês conseguirem ver. Mas se não quiser, pode deixar ele mais suave, tá? Então, vai do gosto aí de vocês, certo? Então, eu vou preencher toda essa área aqui, onde está riscado com vermelho e tomate. E venho fazendo a sombra com o vinho. Pra iluminar, meninas, eu não uso branco, certo? Eu espero secar e venho com o vermelho fluorescente. Ou se vocês não tiverem, vocês podem vir com o vermelho vivo. Mas eu observando assim, é claro que está uma pintura aqui muito chapada, né? Sem vida, sem brilho. Mas se for uma pintura que você queira fazer nesse tecido e não queira iluminar, eu acho... Eu, na minha opinião, eu não vi necessidade, tá? De iluminar. Mas, como eu gosto da pintura mais, né, viva, mais brilhosa, com mais vida, então, eu vou iluminar depois, tá bom? Então, após a secagem, eu vou iluminar, certo? Assim que tiver todo o kit pronto, certo? Das seis peças que eu estou preparando, frente e costa, então, vai dar um pouquinho mais de trabalho pra fazer, certo? Mas, assim que eu finalizar tudo, fizer toda a costura, eu vou postar uma foto lá no Facebook e vou postar uma foto aqui na comunidade do trabalho pronto, tá? Pra vocês verem. Quem não tem Facebook, é só olhar na comunidade aqui do YouTube que vocês conseguem ver, tá bom? Então, assim que tiver tudo pronto, todas as seis peças prontas, eu vou tirar a foto e vou postar pra vocês, certo? Então, vai ser todas iguaizinhas, né? E assim que tiver tudo pronto, eu mostro pra vocês, tá? Eu peguei aqui um pincel menorzinho pra mim fazer esse detalhe aqui, que o pincel grande, ele ia borrar tudo, né? Não ia conseguir preencher, ia preencher espaço demais. E aqui também, esse pincel é o número seis, se eu não me engano, tá? Número seis, número quatro, mas eu acho que é o número seis. Ó, e eu vou fazer a parte do vinho, tá? Com esse pincel menor aqui, certo? Olha só, peguei aqui a tinta e vou escurecer aqui embaixo do copo de leite, tá? Ó, no risco já vem tudo marcadinho pra vocês, tá? Meninas, o risco eu deixei na descrição, certo? Eu não consegui deixar na descrição imediatamente, porque, olha, eu tô com tantos problemas que acabei esquecendo de pôr o risco na descrição. Mas hoje, hoje à tarde, eu já coloquei o risco na descrição, já coloquei o risco também na comunidade aqui do YouTube, tá? Na minha comunidade. E vocês encontram ele lá. E eu vou postar também lá no Facebook, tanto no grupo quanto na minha página, certo? Pra que vocês consigam pegar o risco e reproduzir, tá? Então, eu vou vir com o vinho aqui, certo? Vocês não precisam de muita quantidade. Colocou a tinta aqui, e você vai, ó, esfumaçar. Sempre eu falo e repito aqui pra vocês. Quando a gente vai esfumaçar, meninas, tem que ser com a tinta úmida. Ela tem que estar úmida, certo? Vocês não esperem secar. Porque vocês não vão conseguir fazer uma profundidade bonita. Vai ficar marcado. Quando a gente faz essa marcação aqui, ó, e vem esfumaçando, como o meu vermelho tomate está úmido, então a gente consegue mesclar uma cor na outra. E essa tinta, ela vai se expandir, certo? Ela vai criar mais intensidade. Mas ela também, ela vai... Quando a gente vai trabalhando com pincel, movimentos circulares, a gente vai expandindo essa tinta e ela vai suavizando, que ela vai mesclando no vermelho tomate, certo? Se vocês quiserem substituir por vermelho escarlate, pode. Vermelho vivo e vermelho fogo, o que pode acontecer aqui, tá? Eu vou falar a experiência própria, certo? Quando vocês trabalham no Oxford, que trabalham no vermelho, quando vocês vão colocar o vinho, ele fica meio esbranquiçado, certo? Então, isso pode acontecer se você utilizar... Se você não preencher muito bem o seu tecido, tá? E também pode acontecer quando você usa o vermelho vivo ou vermelho fogo. Você pode usar o tangerina, que é uma cor mais clarinha, tá? Então, vocês têm que preencher o tecido muito bem. Não é para deixar excesso de tinta, aquele... Aquela marcação do pincel cheia de tinta, aqueles bolos de tinta, tá? Mas preencher o tecido muito bem, certo? Então, ó, para fazer essa parte aqui do meio, eu preenchi com amarelo ouro. E agora eu venho com siena natural saindo de baixo e vou subindo aqui para cima só com a sujeirinha do pincel, certo? E agora eu vou criar mais um pouquinho de profundidade com a cor cerâmica, ok? Então, quem já faz copo de leite, já trabalha um tempo e tem outra técnica de pintar essa parte aqui, vocês usam a técnica que vocês preferirem, tá bom? Essa aqui é a cor cerâmica, certo? Que eu vim dar um pouquinho mais de profundidade, certo? Com o pincel aqui menorzinho de número 6, número 4, enfim, o que vocês acharem melhor para pintar, certo? E o risco eu vou estar deixando aqui na descrição também, tá? Se vocês não viram o risco ainda, não encontraram, eu vou deixar na descrição, ok? Então, vamos lá. Para finalizar, eu venho com o branco, tá? Se por acaso foi muito branco, é só vir com o amarelo ouro, tá? Para dar uma disfarçada aqui nesse branco, certo? Clarear mais um pouco. Apesar, meninas, de quando secar, ele já vai dar uma clareada, porque a tinta, o branco, ele vai sumir um pouco, certo? Ó, eu vi que foi muito branco, então eu venho com um pouquinho só de amarelo ouro. Para mim fazer a parte do estalo, eu venho apenas com o verde oliva, tá? Com esse pincel que eu estou pintando aqui, certo? Eu venho com o verde oliva, tinta só de um lado só do pincel, ok? Então, eu vou ajustar a câmera aqui, ó, para vocês verem direitinho, tá? A tinta só de um lado do pincel e venho descendo. Sempre pegando tinta só de um lado, tá? Então, eu fiz dessa forma. Se você já tem outra técnica, se você já tem outro jeito de fazer, vocês fazem aí do jeitinho de vocês, tá bom? Então, como aqui é uma pintura mais simples, né, não é uma pintura muito caprichada, eu sempre tento fazer, mas não é uma pintura muito realista. Então, eu vou fazer aqui os galhinhos bem simplesinho mesmo, tá? Apenas com o verde oliva, não vou utilizar branco nem nada, tá bom? E não vou fazer o fundo, por quê? Porque como o fundo aqui já é amarelo, então eu não vou fazer fundo, certo? Eu vou deixar desse jeito aqui, tá? No risco, provavelmente não tenha esse traço aqui, eu decidi colocar depois, tá? Mas aí fica a gosto de vocês, tá bom? Um vídeo super rápido de fazer, meninas, pintar copo de leite é muito rápido de fazer, principalmente ele vermelho, porque não tem muitos detalhes a ser feito, tá? Depende também do copo vermelho. Tem copo vermelho que ele é mais realista, ele tem algumas nervuras, alguns detalhes a mais, tá? Como esse aqui, eu quero ele mais simples, certo? Então, eu decidi fazer ele mais simplesinhos assim, ó, sem muito detalhe, tá? Mas que quando a gente olhar, a gente vê que é um copo de leite, certo? Esse risco aqui foi minha mãe que mandou fazer, ela pediu pra mim fazer capo pras cadeiras daqui de casa. Eu fiz uns de crochê, ela falou assim, então faz de tecido agora, porque é mais rápido e também sai mais em conta, né? Fazer de tecido do que fazer de crochê. Aí eu vou fazer aqui as seis capas, tá? Só que ela pediu pintura na frente e atrás, então dá muito mais trabalho. Aí assim que estiver pronto, eu posto foto, tá? Pra vocês verem, se vocês me acompanham. Ah, o WhatsApp, o novo número do WhatsApp está na descrição, certo? Olha só, bem simplesinho, tá? É só seguir o risco que vocês conseguem fazer. Eu escolhi essa pintura mais simples, mas porém fica muito bonito depois, certo? Então espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, tá? Pra ajudar o canal. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E muito, muito obrigada pela companhia de sempre, tá? É só me adicionar aí no WhatsApp, tá bom? E se precisar de algum risco, se precisar desse risco via WhatsApp, eu também mando pra vocês, certo? Olha só, bem rapidinho, super simples. Tá vendo? Não tem segredo nenhum. Pra você que está iniciando, é um risco muito fácil de ser feito. Sei que muita de vocês já conhece, né? Já sabe pintar copo de leite. Mas tá aí mais uma opção pra vocês, tá? Mais uma opção de risco. Certo? Então, muito, muito obrigada pela companhia de sempre. E até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês.